Olá amante de cães, bem vindos a mais um vídeo do canal meu cachorro. Bem, o primeiro dia que o nosso novo amigo chega em casa, normalmente é um momento maravilhoso. Ver ele explorando a casa, começando a se acostumar com seus novos donos e começando a mostrar suas primeiras demonstrações de carinho e amor. É realmente uma boa, mas como nem tudo são flores, tem alguns desafios que para muita gente deve ser uma coisa complicada. Que é quando o seu bichinho faz suas necessidades no lugar errado, fazendo uma bagunça na sua casa. Apesar de não ser tão difícil de ensinar ele a fazer o xixi no lugar certo, muitas pessoas cometem alguns erros nesses momentos que dificultam ainda mais o aprendizado do cachorro para fazer suas necessidades no lugar certo. Então nesse vídeo eu vou falar sobre alguns desses erros. Mas antes gostaria de pedir para vocês deixarem um like aqui no vídeo para mim saber que vocês estão gostando e também se inscrever no canal e ativar o sininho para estar recebendo sempre que eu lançar algo novo aqui. E você conseguir cuidar cada vez melhor do seu doguinho. Agora que você já se inscreveu e deixou o like, vamos para o vídeo. Bem, o primeiro erro que as pessoas normalmente cometem é não separar um tempo para ensinar o seu novo amigo. Eu sei que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo têm um dia corrido de trabalho e muitas vezes chegam cansados demais para fazer qualquer coisa. Mas pelo menos nos primeiros dias ou na primeira semana é importante que vocês o eduquem para fazer as necessidades no lugar certo. Afinal, nenhum cachorro vai adivinhar onde você quer que ele faça isso. Mas aí você me pergunta como eu faço para educar o meu cachorro? Primeiro você tem que reservar um tempo para acompanhar a rotina do seu amiguinho. E assim você vai poder saber o momento em que ele está com vontade e levá-lo no lugar correto. E depois que ele fazer as suas necessidades no lugar que você estipulou para ele fazer é muito importante você recompensá-lo logo em seguida. Assim o seu cachorro vai ver essa ação de uma forma positiva e logo criará o hábito. Você pode recompensá-lo tanto com um petisco ou até mesmo com um pouco de carinho. Mas vamos logo para a segunda dica que é não deixar o seu cachorro em um local restrito quando ele fica sozinho. Bem, como eu disse antes você precisa ensinar e ficar de olho nos primeiros dias até ele aprender a fazer as suas necessidades no lugar certo. Mas você também não precisa ficar o dia inteiro em cima do cachorro com os olhos grudados nele. Você pode sim se ausentar em alguns momentos só que nesses momentos aposta que você não quer chegar em casa e ter uma surpresinha no seu sofá nem no seu tapete e muito menos na sua cama caso ele consiga subir. Para isso não acontecer é importante que você deixe ele num lugar restrito onde ele tenha acesso ao tapete higiênico. Assim ele não vai ter muito como confundir deixando o aprendizado mais rápido afinal quanto mais ele errar mais difícil vai ser de ensinar o local correto. Além, claro, de preservar suas coisas também. O terceiro erro que muitos donos cometem é não criar uma rotina. Bem, se quando eu dei a primeira dica você pensou como eu vou prever quanto meu cachorro vai ter vontade de fazer suas necessidades para mim poder levá-lo ao tapete higiênico e poder recompensá-lo. Sabe que não é uma coisa tão difícil assim quando você cria uma rotina para ele. Assim como nós os cães também são seres que seguem hábitos e isso inclui as suas necessidades. Por isso é importante criar uma rotina para ele principalmente tentando alimentá-lo nos mesmos horários todos os dias. E tente levá-lo para fazer suas necessidades ao acordar depois das refeições do seu cãozinho e também depois de brincadeiras mais intensas. Assim você criará uma rotina e ficará muito fácil de prever os momentos em que ele sente vontade. O quarto erro é insistir em usar o famoso jornal. Bem, essa daqui vai provavelmente dividir opiniões já que para muita gente isso pode parecer uma baita frescura. E aproveita e deixa aí nos comentários se você é um dos defensores do jornal. E eu sei que para muita gente essa é uma alternativa mais barata e acessível e pode cumprir razoavelmente bem o seu papel como um quebra-galho. Mas tem os seus defeitos. Com a baixa capacidade de absorção do papel de jornal é bem comum de isso começar a escorrer do papel e sujar o seu chão. E também podem soltar tinta quando estão molhados onde podem sujar o seu amiguinho e resultar em alergias. Agora, os tapetes higiênicos podem realmente dar uma referência para o seu cachorro fazer xixi no lugar certo. Os tapetes, como o próprio nome já diz são mais higiênicos e também confortáveis tanto para o cachorro quanto para o dono. Já que absorvem o xixi de forma eficiente e você não vai ter que ficar limpando o chão todo momento que o seu cachorro fizer suas necessidades. Hoje em dia tem vários produtos que podem ajudar a estimular o seu cachorro a unir no lugar certo. E o tapete higiênico acredito que seja o principal. Ou seja, usa os jornais apenas para ler mesmo. Ou pintar sua casa, sei lá. Agora vamos para a próxima dica. E o quinto erro que muitos cometem é colocar o tapete higiênico em um lugar inadequado. Agora que você já sabe que o tapete higiênico é importante então só falta deixar ele no lugar correto. E é por isso que você nunca deve colocar perto do bebedouro ou de onde o cachorro come. Assim como você não almoça dentro de seu banheiro os cães também não gostam de fazer suas necessidades no mesmo lugar onde eles comem. Por isso, coloque o tapete em um lugar que seu cachorro se sinta seguro e tranquilo para fazer suas necessidades em paz. E é claro, também é importante que o local seja de fácil acesso do cãozinho para ele conseguir achar. E o sexto erro que muitos cometem é não eliminar o cheiro. Você já reparou que nos passeios com o seu cãozinho que ele sempre busca os mesmos lugares que outros cachorros usaram para fazer xixi? Isso é porque os doguinhos têm um olfato muito mais apurado do que nós humanos e eles sempre buscam lugares onde já tem cheiro de xixi ou cocô para fazer suas necessidades. E é por isso que quando ele fizer isso no lugar errado é importante que você limpe imediatamente e tire qualquer tipo de odor para ele não achar que aquela é a área correta de fazer suas necessidades e não criar o hábito de fazer no lugar errado. Você também pode usar os educadores sanitários para te ajudar. Afinal, você não vai querer ir marcando território nos móveis da sua casa, né? Então eu deixei um link na descrição desse vídeo com os melhores educadores sanitários caso você tenha interesse em comprar. E a última dica, que é provavelmente óbvia só que é muito importante de reforçar que é não perder a paciência. Os cachorros não falam a mesma língua que nós então tem atitudes que muitas pessoas cometem que nunca vão dar certo como gritar com o cãozinho, brigando e ameaçando ele além de esfregar o focinho dele no xixi ou muito menos bater. O ideal nesse caso é você nem mesmo ter um cachorro afinal no começo vai ser normal ele fazer no local errado mas ensinando devagarzinho e com paciência logo ele aprenderá o correto. Além dessa atitude agressiva com o cãozinho ser muito cruel também pode causar outros problemas mas isso é papo para outro vídeo. O que eu falei nesse vídeo foi o básico mas se você quiser aprender mais sobre o assunto de forma prática de como fazer o seu cachorro fazer as suas necessidades no lugar certo parar de morder e ficar latindo o dia inteiro conheça o curso Cachorro Bem Resolvido onde com os aprendizados que você terá lá poderá adestrar o seu cachorro em até 14 dias. Então se você tiver interesse é só clicar no primeiro link da descrição para ter mais informações. Não se esqueça de deixar o like caso tenha gostado e ajudado e também se inscrever e ativar o sininho para não estar perdendo nenhuma dica que eu colocar aqui no canal. Até mais e nos vemos no próximo vídeo.